E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala para a gente o seguinte. Quando se anuncia um período de escassez hídrica, surge sempre a preocupação com o consumo de energia elétrica residencial. Na casa do Sr. José há um chuveiro elétrico de 5.000 watts que fica ligado 30 minutos por dia, um refrigerador de 500 watts que fica ligado 24 horas por dia e 10 lâmpadas de 10 watts cada que ficam ligadas 5 horas por dia. Dentre a alternativa é seguir a sinalha, aquela que apresenta a afirmação correta. Gente, olha só, como a gente quer analisar o consumo energético, eu já vou começar calculando a energia de todo mundo. E para essa questão, a gente precisa lembrar que potência é energia sobre tempo. E aí, eu vou pegar esse tempo que está dividindo, vou passar para o lado esquerdo multiplicando. A gente vai ter que a energia vai ser justamente potência vezes o intervalo de tempo. Olha só, gente, a energia a gente vai querer calcular ela em quilowatt-hora. Por quê? Porque a letra A fala em quilowatt-hora, a letra D fala em quilowatt-hora. Então, é legal a gente já deixar essa unidade em quilowatt-hora de energia. E para isso, a potência vai ser em quilowatt e o tempo tem que ser dado em horas. Vamos lá, eu já vou começar passando a potência de todo mundo para quilowatt. Por exemplo, a potência do chuveiro, ela vale 5 mil watts. Para passar de watt para quilowatt, eu vou dividir por mil. Então, a potência do chuveiro vai ser de 5 quilowatt. Eu peguei esse valor e dividi por mil para passar para quilowatt, beleza? A potência do refrigerador é de 500 watts. Então, a potência do refrigerador vai ser de exatamente meio quilowatt. E a potência da lâmpada? A potência da lâmpada vai ser de 10 watts. Observa que eu não tenho somente uma lâmpada, eu tenho 10 lâmpadas. Então, a potência das 10 lâmpadas vai ser 10 vezes 10, isso em watt. Para passar para quilowatt, eu vou dividir por mil. E isso vai resultar para a gente em 0,1 quilowatt, beleza? Todas as potências estão em quilowatt e agora a gente consegue encontrar a energia consumida. Vou começar, já que a letra A fala de consumo de lâmpada, a gente vai começar pelo cálculo da energia consumida por essas lâmpadas. E vamos lá. A energia das lâmpadas vai ser justamente o valor da potência dessas lâmpadas vezes o tempo de uso. A potência dessas lâmpadas é de 0,1 quilowatt. O tempo de uso é de 5 horas por dia. Só que a gente está analisando um período de 30 dias. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 30. Se você fizer essa conta, o que você vai encontrar? 0,1 vezes 30 vai dar 3, vezes 5. E isso vai dar 15 quilowatt-hora. Dessa forma, a gente já pode afirmar que a letra A está incorreta, porque ele fala de um consumo de 18 quilowatt-hora. Agora, vamos analisar a energia do refrigerador. A energia do refrigerador, a gente vai usar o mesmo princípio. Vai ser a potência do refrigerador, vezes o tempo de uso. A potência do refrigerador, a gente calculou, vai ser meio. O tempo de uso, esse refrigerador fica ligado 24 horas por dia. Então, vai ser 24 horas durante 30 dias. Meio vezes 24 vai dar 12. Vai ficar 12 vezes 30. E isso vai resultar em 360 quilowatt-hora, ao final dos 30 dias. E, por fim, a gente vai calcular a energia do chuveiro. Esse chuveiro, ele vai ser calculado a energia dele pela potência do chuveiro, vezes o tempo que ele fica ligado. A potência do chuveiro é de 5 quilowatt e o tempo que ele fica ligado é de 30 minutos. Gente, 30 minutos é meia hora. Ele fica ligado meia hora, só que a gente usa esse chuveiro por 30 dias. Dessa forma, a energia do chuveiro vai ser meio vezes 30, vai ser 15. E isso vai resultar em 75 quilowatt-hora. A letra B fala o seguinte, o maior responsável pelo consumo de energia elétrica na residência, ao final de 30 dias, é o chuveiro. O chuveiro usa só 75 quilowatt-hora. O refrigerador usa 360, então não pode ser a letra B. A letra C fala, ao final de 30 dias, o refrigerador é responsável por 80% do consumo de energia elétrica total. Vamos lá, vamos calcular a energia total da casa, né? A energia total gasta na casa vai ser de 15 mais 360 mais 75. Isso vai ficar, ó, 15 mais 75 dá 90, então vai ficar 360 mais 90, e isso resulta em 450 quilowatt-hora. Ele diz que o refrigerador, ele fica, ele é responsável por consumir 80% da parada. Então, eu vou calcular 80% do total, que é 450, e ver se vai dar o valor do refrigerador. Quando você está fazendo conta com porcentagem, galera, é legal que existe um macetinho. Você pode, ó, cortar esse cara com esse cara aqui e fazer a multiplicação normal. Vai sobrar 8 vezes 45. E aí, o que você vai fazer? 8 vezes 45 vai dar 8 vezes 5, 40, vai 4 aqui. 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36. 360 quilowatt-hora, e isso mostra que a resposta é a letra C. Mas por que não pode ser a letra D? A letra D fala o seguinte, se reduzir o tempo para 15 minutos, o tempo de uso diário do chuveiro tem-se uma redução no consumo de energia. Ao final de 30 dias, em quilowatt-hora, de 30% da energia total anteriormente consumida na residência. Olha só, ele está dizendo que vai acontecer uma redução de 30% em relação à quantidade de energia total. Pô, presta atenção no seguinte, se o tempo é reduzido pela metade, a quantidade de energia gasta pelo chuveiro vai cair pela metade. Então, a energia desse chuveiro vai ser de 32,5 quilowatt-hora. E a gente precisa saber se 30% do valor total de 450 equivale a isso aqui. Vamos lá, vamos calcular 30% de 450. Se você fizer essa conta, a gente pode de novo fazer o macetinho, cortar aqui, cortar aqui, você vai encontrar 3 vezes 45. 3 vezes 45 vai dar 125 quilowatt-hora. Então, significa que para você reduzir 30%, o chuveiro teria que consumir pelo menos isso aqui. O que não é verdade. Logo, a letra D está incorreta. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.